No dia em que eu vim-me embora Minha mãe chorava em ai Minha irmã chorava em ui E eu nem olhava pra trás No dia em que eu vim-me embora Não teve nada de mais Mala de couro forrada Com pano forte e brinca aqui Minha avó já quase morta Minha mãe até a porta Minha irmã até a rua E até o porto O meu pai O qual não disse palavra Durante todo o caminho E quando eu me vi sozinha Vi que não entendia nada Nem de pro que eu ia indo Nem dos sonhos que eu levava Sentia apenas que a mala De couro que eu carregava Embora estando forrada Fedia, cheirava mal Tá fora isso E ainda Atravessando Seguindo Nem chorando Nem sorrindo Sozinha pra capital Nem chorando Nem chorando Nem sorrindo Sozinha pra capital 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 Sozinha pra capital